Começa agora o programa Jatene Governador. A União vai vencer. Debate Record. Simão Jatene vence o primeiro debate deste segundo turno, provando que tem mais experiência, conhece o Pará e tem as melhores propostas para o Pará seguir em frente. Nós vamos implantar os centros regionais de governo. Os centros regionais de governo para permitir que o Estado chegue mais próximo de você. Para que o Estado chegue mais próximo dos municípios. Para que o Estado possa, com recursos, mas sobretudo o poder de decisão, avançar na equação dos nossos problemas fundamentais. Ao contrário de Jatene, que foi a Record para debater seriamente, Helder Barbalho se mostrou inseguro, manipulou dados e fugiu das perguntas mais embaraçosas. O que o senhor acha do cheque moradia? Acho o cheque moradia um importante programa. No meu interior, diziam, usavam muito uma expressão duas caras. O senhor está vendo isso aqui agora. Amigas e amigos, uma hora o programa diz que o cheque moradia é um programa eleitoreiro, que é um programa que só está se utilizando das pessoas. Agora é um belo programa que deve ser continuado. Ele vai continuar sim, e vai continuar porque nós vamos continuar governador, levando adiante esse programa, que já beneficiou mais de 200 mil pessoas. Ponto a ponto, Jatene mostrou como o Helder vem copiando todos os projetos dele. Agora, amigas e amigos, o Hospital Regional de Castanhal virou também obra eleitoreira, como era o cheque moradia. Percebam a forma de tratar as coisas. O Hospital Regional de Castanhal faz parte de um programa dos mais bonitos nesse estado. Por sinal, o senhor no seu programa de governo, o senhor diz que vai fazer os hospitais regionais, ou seja, tudo que nós estamos propondo é o que o senhor vem dizendo que vai fazer. O senhor esqueceu de copiar o da margem esquerda do Amazonas. É fundamental. Nós vamos não só fazer o de Castanhal. O de Castanhal vai ser um hospital tão complexo quanto o de Santarém, porque inclusive ele vai ter serviço de oncologia. Jatene apontou as promessas mirabolantes que Helder vem fazendo durante o programa eleitoral e mostrou quem fala a verdade. O senhor continua insistindo que vai colocar escola de tempo integral em cada município do nosso estado. O senhor primeiro falava de um modo geral, agora seria então 144 escolas de tempo integral. Isso significa que em quatro anos o senhor vai ter que fazer 36 escolas por ano, o que daria na verdade três escolas por mês. É isso mesmo que o senhor está dizendo, candidato? Amigas e amigos, faça a conta. Essa conta dá exatamente o seguinte, três escolas por mês. O que significaria dizer uma escola a cada dez dias. Foi o prefeito de Ananindeua por oito anos, o que significa três mil dias. Implantou uma. Você acredita que quem implantou uma em três mil dias vai implantar a partir de agora uma a cada dez dias? Candidato, escola de tempo integral é um conceito pedagógico. Ele acabou de dizer que agora é um conceito. Mas não mudou, não passou a ser conceito a partir de agora. Era um conceito quando ele era prefeito também. Por que ele não conseguiu implantar mais do que uma? Se pergunte sobre isso. Diante das mentiras de Hélder Barbalho, já tem e teve que repor a verdade. Candidato, não tente confundir a população, que a população não é boba. Quem tem duas caras não sou eu não, candidato. Não sou eu que tenho um discurso aqui, um discurso no sul do Pará, um discurso no oeste do Pará. Não, eu tenho o mesmo discurso e a mesma fala sempre. Indignado com os ataques e mentiras que ele e a família dele vem sofrendo do grupo RBA e da campanha de Hélder Barbalho, já tem e perguntou ao candidato do PMDB. Eu gostaria que o senhor me dissesse o que é que o senhor entende por ética. Ética, candidato, já tem. O seu império de comunicação e o seu programa de forma combinada, sem poder limpar a sua história, da sua família, o seu nome, tentar sujar a minha. Candidato, a melhor forma do senhor definir ética, o senhor falou um minuto e meio e terminou não dizendo. Sabe qual é? Era o senhor pedir desculpas para a população e dizer o seguinte. Lamentavelmente, ética, o que nós não tivemos, ou seja, o que o senhor não teve nessa campanha é o que o seu grupo de comunicação não tem tido no trato das coisas públicas. Candidato, me perdoe, não quero ser grosseiro. O senhor não respondeu, será correto. O senhor mais uma vez mostrou que tem duas caras, que dependendo do local o senhor faz um discurso. O senhor não é esse o discurso que o senhor faz no seu programa. Não é isso, na verdade, que os seus veículos de comunicação estampam todos os dias. Não, não é isso. Essa coisa sincera, sensata, isso não está lá presente. É por isso, candidato. Eu quero lhe dizer o seguinte. Eu não estou nem um pouco exasperado. Eu tenho apenas a indignação das pessoas de bem, porque eu não aceito a audácia dos canárias. No debate, Jateni também denunciou as obras que Helder Barbalho deixou abandonadas em Ananindeua. O que o senhor me diz do estado municipal de Ananindeua, do conjunto residencial Ico Iguajará, Conjunto Marighella, Mercado Central de Ananindeua, Mercado do Distrito Industrial, Estação de Tratamento de Esgoto do Iguajará, Avenida Anani. Eu vou parar por aqui porque o tempo está se esgotando, mas eu poderia continuar. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu conversei com o pioneiro recentemente, sim, e o que ele me coloca, e o que é lamentável, é que mais do que um cemitério de obras inacabadas, o senhor também deixou um cemitério de dívidas. Ao responder sobre segurança, Jateni relembrou a Helder Barbalho que o partido dele fez parte do governo Ana Júlia e nada fez para combater a violência no Pará. Só esquecer um pequeno detalhe. Entre 2003 e 2014 tem 2010 um governo do qual o seu partido fez parte de forma muito clara, onde os índices dispararam. Compare. No governo da Ana Júlia, apoiado por Helder Barbalho, foram registrados quase 3.500 homicídios no nosso estado. 1.500 só na região metropolitana. Foi o maior registro de homicídios na história do Pará. Você lembra? A situação estava fora de controle. No governo da Ana Júlia, o Pará ocupava a terceira posição no mapa da violência. Em 2012, com os investimentos feitos por Jateni, o Pará desceu para a sétima posição. E não somos nós que estamos dizendo. É o estudo global sobre homicídios da ONU de 2013. E o que é fato é que o índice caiu. Se ainda é muito alto, é porque também era muito alto lá atrás. Mas mais importante do que a questão do índice. Qualquer vida em jogo exige e cada vez mais temos que estar juntos lutando contra isso. É por isso que nós reequipamos as polícias. É por isso que nós construímos novas unidades, as UIPPs. É por isso que nós avançamos muito, melhorando a qualidade da remuneração dos policiais. O IPPs. O senhor faz uma afirmação com tanta segurança na televisão, que é que nós só fizemos três UIPPs. O senhor confirma isso agora? 16 anos que o senhor governa direta ou indiretamente esse estado? O senhor acabou de inventar uma nova forma de governar. Governo indireto. Se for governo indireto, os senhores têm 40 anos de governo. Porque desde que eu me entendo, o PMDB sempre participou dos governos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o senhor não respondeu. Nós não fizemos só três UIPPs, não. Eu vou citar algumas aqui, porque não vai dar tempo para citar todas. Almirim, Bragança, Cachoeira da Arari, Concórdia, Cumaru, Igarapiaçu, Jacareacanga, Tapanã em Belém, Santarém, duas, inclusive, e na Vigia. Se o senhor quiser, eu posso citar mais. Combate às drogas. Candidato Helder, o senhor está brincando quando fala em oito milhões no orçamento de segurança, que alcança aproximadamente 500 milhões de reais. O senhor não pode estar falando sério com as pessoas. Candidato, o senhor não responde, mas eu vou responder pelo senhor. Candidato, o senhor não consegue responder pelo senhor, vai responder por mim? Imagine o que é isso. Ele perguntando agora sobre ética, o senhor falou, falou, falou e terminou não dizendo nada. Amigas e amigos, combate à violência. E é por isso que eu quero, inclusive, cada vez mais a sociedade unida e não dividida. É por isso que eu quero as igrejas que podem chegar, cada vez mais, não apenas na porta da casa, mas no coração das pessoas. Helder Barbalho tentou desqualificar a reconstrução de estradas que já tem e vem realizando, um conjunto de obras que já alcançou mais de mil quilômetros em todas as regiões. Esse mesmo relatório que o senhor está se referindo, ele diz exatamente o seguinte, que em 2010, ou seja, no governo da nossa antecessora, que os senhores agora, inclusive, juntos, querem voltar, as estradas, regulares, boas e ótimas, elas estavam em torno de 26% das estradas do Estado. E hoje, elas alcançam 51%. No debate da Record, Jateni foi desmentindo uma a uma as mentiras de Helder Barbalho. Candidato Helder, o senhor começa novamente equivocado. Eu não tenho 16 anos de governador do Estado do Pará e o povo do Pará todo sabe. E está tendo a oportunidade, mais uma vez, de ver como o senhor tenta manipular a informação, manipular a opinião das pessoas. E aí não vai nenhuma agressão, não. Nenhuma agressão. Nós temos, na verdade, tivemos 4 anos no primeiro mandato e 4 anos no segundo mandato. E com sua ajuda, com o seu apoio, com a sua esperança, com a sua crença, com a sua seriedade, com a sua ética, eu sei que nós teremos mais 4 anos. Mas, candidato, poucos governos nesse Estado fizeram o que nós fizemos. Primeiro, no primeiro mandato, nós construímos 5 hospitais regionais que, sem dúvida alguma, já salvaram centenas, milhares de vidas nesse Estado. Nesse governo, nós já implantamos 5 hospitais. Estamos em construção com mais 4 hospitais. Jatene está na frente nas pesquisas. Na pesquisa do BMP, Instituto Biro de Marketing Pesquisa, Jatene tem 4 pontos a mais que é o der barbalho. Já na pesquisa do Instituto Doxa, Jatene abriu 7 pontos de vantagem e lidera as intenções de voto neste segundo turno. Vem com tudo, faz! Jatene, eu quero mais!